Boa noite de novo, de novo, falar da minha alegria significativa de estar aqui com a irmã que eu conheço há tantos anos, Daniel que eu conheço há tantos anos também, agradeço o nosso encontro. Eu penso que, como é um campo demasiadamente vasto e demasiadamente complexo, é sempre importante lembrar que cada um de nós tem uma concepção de educação. Cada um de nós, ainda que não seja clara, ainda que não seja explícita, mas cada um de nós tem um modo de conceber educação. Esse modo não é só uma teoria, é um modo de como fazemos, como ensinamos, como aprendemos, como convivemos nas escolas, dentro e fora das salas de aula. Então eu acho que o primeiro ponto dessa conversa deve ser concepção de educação. E eu gostaria de lembrar a concepção que me é mais cara, mais querida, que vem de muito tempo e tem que ser renovado. Educação é formação humana, é encontro humano. Antes de qualquer coisa, depois de tudo, é formação de sujeito humano, de sujeitos humanos. E formação de sujeitos significa também que ser humano queremos ajudar a formar. Isso é muito importante. É outra concepção vital em quem discute educação. Que ser humano, que sociedade, que mundo nós queremos ajudar a formar. Essas questões, elas devem estar cotidianamente na nossa vida vivida, na vida vivida de cada dia. E eu gostaria de lembrar também, nessa concepção que é humanista de educação, vamos dizer assim, que há alguns conceitos que são universais concretos e que estão inscritos nas palavras-chave da nossa área. Eu peço licença para relembrar. Não sei se todos gostam de ficar pensando nas sabedorias esquecidas que há nas palavras. A etimologia traz muitas sabedorias esquecidas. Na área de educação, ela é especialmente rica e enriquecedora. Olha, eu sei que o sentido etimológico não é o único. Eu sei que as palavras têm vida, se transformam. Mas há alguns sentidos que permanecem como referenciais. Em educação, por exemplo, a ideia de mover, de mover a pessoa de dentro para fora. Mover a pessoa, extraindo de dentro para fora as suas potencialidades humanas. Essa ideia é muito preciosa. E é uma referência permanente em educação. E daqui a pouquinho vamos conversar sobre as dificuldades de fazer isso hoje, nesse mundo nosso. Outra palavra-chave para nós sempre pensarmos é ensinar. Eu, particularmente, penso, não sei como a Beth está pensando, nem o Daniel, apesar da nossa convivência, o ensinar muitas vezes tem sido deixado de lado, tem sido desconsiderado. Não é só a figura do professor, é também a imagem do ensinar. E ensinar é fundamental. Nós, humanos, nos ensinamos uns aos outros. Nós aprendemos uns com os outros. E não é possível fazer uma dicotomia entre ensinar e aprender. E a palavra ensinar vem de sinais, signos. É muito bonita essa palavra, não é? Insignar é insignar, trazer sinais. A gente sempre nos encontra com professoras, com professores de toda parte, a gente pergunta que sinais estamos trazendo. Que sinais nós trazemos para essas crianças, para esses jovens. Esses sinais são formativos. Eles ajudam a formar a nossa história. E o aprender também é uma bela palavra. Vocês se lembram? Aprender vem de apreender. Nós realmente aprendemos o que nós trouxemos para a nossa vida, incorporamos, o que passa a fazer parte de nós, o que nós não esqueceremos. Isso é formativo também. Isso é formação do sujeito humano aqui na Terra. Na aventura e na desventura da nossa espécie aqui na Terra. Queria lembrar mais uma etimologia que eu acho importante de estar em nós, quando nós pensarmos que todos temos uma concepção de educação. E ela precisa ser explicitada. Quanto mais consciência nós tivermos disso, melhor será o nosso trabalho. Nós vamos ter mais lucidez para pensar as nossas práticas cotidianas. Eu gostaria de lembrar a etimologia de conhecer. É muito bela. Pouca gente se lembra. Conhecer é nascer com. É muito bonito isso. Os lugares de educação são lugares de nascimentos. E eu queria lembrar que nós, humanos, nascemos muitas vezes. Na infância nós nascemos muitas vezes. Quem trabalha com educação de crianças, na educação infantil, ou nos anos iniciais do ensino fundamental, sabe disso. São muitos nascimentos. Sempre precisamos retornar às nossas concepções primordiais de educação. Porque elas nos inspiram, elas dão referência. Ainda mais num mundo altamente dilacerado, caótico, saturado de informações, saturado de dispersões, saturado de seduções tecnológicas. Nós precisamos nos lembrar de quem nós realmente somos, de quem nós realmente desejamos ser, de quem nós queremos ajudar a formar. Por isso que eu acho que o primeiro passo, Irmã Zenit, é explicitar cada um para si mesmo, e nos coletivos também, que concepções de educação nos movem. O que entendemos como educação. E que sentido ela tem. E que sentido ela tem. E que sentimento ela nos traz. E que rumo ela pretende criar na nossa vida. Na de cada um, e da nossa coletividade, e da nossa sociedade. Como é uma temática extremamente vasta e complexa, eu preciso fazer escolhas, né? Nesse breve e significativo encontro nosso. e eu estou pensando aqui no que o Daniel falou, ele tem toda razão para a nossa constituição, da nossa historicidade brasileira, é imprescindível, é imprescindível levar em conta, em alta primazia, os saberes originários, os saberes das culturas africanas, e também os saberes ocidentais. nós não seríamos o Brasil, essa riqueza singularíssima. Estou lembrando aqui o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro sempre falava isso, acho que vocês se lembram. A riqueza que era essa conjugação única na história, na própria história do Ocidente, dessas raízes, dessas matrizes culturais tão ricas. Então, se nós conseguimos fazer essa conversação, essa dialogia de saberes, nós temos uma contribuição preciosíssima para a humanidade, não é só para nós mesmos. Nós precisamos de mais disso, mas nós contribuímos também para a humanidade, porque não existe paralelo, né? Numa formação dessa em nenhum outro lugar. Queria lembrar também que os desafios são imensos. Um dos desafios é essa circulação dos saberes. É reconhecer os outros saberes da vida, das tradições, os saberes, além dos saberes intelectuais, além dos saberes científicos. A vida inteira nós temos conversado isso. A vida inteira nós falamos que o saber científico, o saber racional, o saber acadêmico, é um dos campos de saber. existem outros saberes vitais, primordiais, como, por exemplo, a sabedoria prática, que vem das gerações e gerações, por exemplo, como o Daniel estava falando, tem a sabedoria que vem das experiências de arte, de literatura, tem a sabedoria que vem do próprio fazer cotidiano, das sobrevivências diante das dificuldades, às vezes extremas. E é o que um outro pensador, vou ter que falar de novo de um pensador agora do ocidente, mas que vale a pena também, chamava de frônesis, não sei se vocês se lembram, sabedoria prática. Esse conceito de sabedoria prática enriquece muito a nossa ideia de conhecimento. Um dos desafios é a circulação, o encontro dos saberes. Esse é um desafio. Outro desafio é não continuarmos com a fratura, com o abismo entre cognitivo e afetivo na educação, entre o intelectivo e o sensitivo. E essa fratura nos desumaniza, nos desfigura e nos impede da criação dessa cultura extremamente nova e riquíssima para o Brasil e para a humanidade. Então, essa religação entre os saberes, essa religação entre o cognitivo e afetivo, são desafios primordiais. Outro desafio primordial, falando nesses breves momentos do nosso significativo encontro, é a questão de criar alternativas, alternativas para a idolatria das tecnologias, especialmente das telas. Nós precisamos valorizar, como nunca, o encontro humano. Por isso que eu disse, educação é encontro humano, os encontros humanos na escola. O lugar em que a criança encontra mais criança é na escola. As comunidades estão muito reduzidas, vocês sabem disso, as famílias estão reduzidas, as ruas estão inóspitas para as crianças. Então, a escola é o lugar da convivência, é o lugar da convivência da criança com outras crianças, do jovem com outros jovens. Nós precisamos valorizar muito o encontro humano, a riqueza do encontro humano, as possibilidades que se abrem para o infinito da convivência humana e também da convivência com a natureza. A escola precisa se abrir para isso, sair um pouco da sala de aula, sair da própria escola com o espaço físico, encontrar a cidade e encontrar a natureza. Não é possível, por exemplo, pensar uma escola de educação de crianças, seja infantil ou fundamental, que não tenha áreas de natureza em que a criança possa brincar livremente com as outras crianças. Isso é essencial. Criar alternativas de convivência humana. Criar alternativas da alegria de conviver, da alegria de aprender junto, de descobrir junto a alegria das descobertas do mundo que as crianças estão fazendo e que precisam de acolhimento e de escuta. Aí, irmã Zenilde, Beth, Daniel, abre-se também um outro imenso desafio que já foi antecipado pela Beth. Nós precisamos formar e aprimorar os nossos professores. Essa é uma questão histórica. Quem forma o formador? Quem cuida dos cuidadores? Nós precisamos cuidar melhor dos professores. Nós precisamos formar melhor. Eu sei que o professor se forma na sua graduação, ele se forma na prática cotidiana, ele se forma nos encontros entre os professores, mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos de aprimoramento, de formações continuadas e com um aporte humanista. O professor precisa ter arte, precisa ter literatura, precisa ter filosofia. O professor, ele precisa ser cuidado e precisa se cuidar. Isso significa que ele também precisa se conhecer. Ele também precisa sempre se educar. Isso vai trazer, inclusive, mais reconhecimento dele. É outro desafio primordial dos nossos dias. A revalorização dos professores. É um círculo, né? Que pode ser um círculo vicioso, um círculo virtuoso, né? Eu tentei elencar, assim, alguns dos grandes desafios no nosso tempo. Rememorando. Criar alternativas de convivência. Criar alternativas de religação, como religação dos saberes, principalmente no Brasil, religação do afetivo e do cognitivo, religação da ciência com a vida cotidiana. Essas religações primordiais. E, além disso, um cuidado maior e mais qualitativo no aprimoramento dos professores. Gostei demais do que a Beth falou. Cursos de formação de professores, não só de pedagogia, mas, por exemplo, de outras áreas que fossem fazer aquela licenciatura, tinham de ter um longo período presencial. Porque é insubstituível o encontro humano. Esses estágios, geralmente, os estágios dos cursos à distância, eles são peças de ficção. Eles praticamente não existem. A gente precisa falar a verdade, né? Irmã, Zenilte, Beth e Daniel. Os estágios são praticamente fictícios. Nós precisamos de gente convivendo com gente. Nós precisamos da vida vivida na escola, no corredor. Nós precisamos de convivência. Porque aí a cultura reconhece o seu destino de vida. Cultura é vida, educação é vida. E talvez as educações que mais sempre permaneceram sendo vida sejam mesmo as dos povos originários. Sempre foi. Nem é preparação para a vida, é vida vivida. E porque é vida vivida, prepara para a vida por vir. Não é mesmo? Nós precisamos aprender muito. Nós temos muitos desafios. Mas eu não sei porquê, eu acho que nós não vamos nos destruir. Nós ainda vamos nos salvar. Eu continuo achando isso. Talvez eu não consiga racionalmente demonstrar isso. Mas eu acho que a espécie humana... Vamos falar da espécie humana agora. Eu acho que nós vamos ter a sabedoria de aprender com essa crise imensa que nós estamos vivendo, nem que seja para sobreviver. Sobreviver o que vai ser inseparável de aprender a viver plenamente. Eu continuo achando isso. Posso rapidíssimamente contar um episódio que eu vi outro dia? Aí pertinho de Lorena? São Bento do Sapucaí, no Alto da Mantiqueira. Pertinho de nós. Eu acho que São Bento é vale do Paraíba também. Está no Alto da Mantiqueira, mas é vale. É a nossa região, né? Lá em São Bento há uma experiência de educação pública, de cultura pública, extraordinária. Existem capelas lá. Uma pessoa pega capelas em ruínas e com arte de mosaicos faz a ressurreição das capelas com literatura, com arte. Faz muros também lá. O muro na escola pública, feito com a comunidade, mosaicos, participação de 400 crianças. A criança aprende a fazer o mosaico, desenha livremente, aprende a pôr no muro e o muro fica lá como um painel de cultura e de educação. Eu queria contar que eu estava lá, numa das capelas, e um casal entrou. Eu estava do outro lado da rua observando as pessoas, observando a capela, que é também arte e cultura democraticamente abertas, livres, né? Para todo mundo. E eles perguntaram até para mim, do outro lado da rua, podemos entrar? Eu falei, claro, isso aí é público, né? Eles entraram, ficaram um tempo lá. Na hora que eles saíram, eles estavam indo embora, e eu continuava lá na rua observando. O rapaz voltou e me falou, nós, nós temos salvação. Nós não estaremos perdidos de uma vez. Eu gostei muito de ouvir isso. Fiquei muito tocado de ouvir isso daí. O rapaz ficou tão impactado com a beleza, com a arte, com os mosaicos, e com as inscrições de literatura, ali juntando o sagrado, com a natureza, e com o espaço democrático. Ele ficou tão tocado, que ele achou isso, que nós não vamos nos destruir. E eu continuo achando isso. Nós vamos achar a saída, apesar desses imensos, gigantescos desafios. Eles vão nos obrigar a recriar a nossa vida. Que nem o desafio imenso, que eu nem quis tocar no assunto, da inteligência artificial, né? Isso. Que vai nos obrigar a recriar a nossa inteligência, principalmente no que ela tem de mais fecundo, de mais criativo, que é a capacidade simbólica, os sentidos figurados. Eu gosto muito da palavra consideração também. Vocês se lembram como ela se formou historicamente? Sidera é céu. Considerações, na antiguidade, era ficar pensando, pensando na vida, olhando para as estrelas, e para os significados das estrelas. Eu sei que isso é também bastante ocidental, mas é mais do que isso, né? Isso tem um alcance maior do que a cultura ocidental. Olha, eu queria fazer um brevíssimo comentário. O Muro de São Bento. Foram seis meses de convivência com as crianças, com os professores da escola e com a comunidade. Seis meses. Aulas de história da arte, de literatura. As crianças brincavam livremente. Depois do período escolar, elas desenharam livremente. Isso é vital. Desenho livre. As crianças aprenderam o mosaico, colocaram os mosaicos no muro. Eu queria dar um exemplo, que vai, inclusive, dar vida para uma palavra que o Daniel repetiu várias vezes. Veja um exemplo. O menininho, puxando a mão da mãe pela rua, chamando a mãe. Mãe, mãe, vamos ver o meu muro. Ele tem um azulejo em quase quatrocentos. E é o meu muro. Isso é pertencimento. É disso que nós estamos falando. E é um pertencimento feito com arte, com história vivida, com conhecimento, com comunidade. Por isso que eu quis dar o exemplo, que para mim é antológico, de São Bento do Sapucaí. Gostaria muito de ver trabalhos assim, não só no Vale, né? A gente sempre pensa no Vale, porque nós somos do Vale. E tem muito gosto de falar isso, né? Hoje nós vivemos no Vale, somos do Vale. Mas sempre por toda parte, né? No Brasil, para além do Brasil. Outra coisa que eu queria falar, muito importante. nós precisamos, mas assim, com grande urgência, reconhecer realmente a criança como criança. E eu queria lembrar, concordando com o que o Daniel falou, a criança é o presente, é no presente. Olha, acho que a Beth sabe, a irmã Zé Núria sabe, em 50 anos de sala de aula, 50 anos na sala de aula, eu nunca deixei a sala de aula. mesmo quando fui estudar, mesmo quando fui fazer os livros, fazer encontros formativos, nunca deixei a sala de aula. Nesses 50 anos, nunca, nenhuma vez, e nenhum encontro com professores, nunca nós deixamos de alertar para isso. A criança é o presente. O melhor que a criança pode ser, é ser criança. Gostei muito dele falar isso. E o melhor exemplo, que precisa ser muito valorizado, a irmã perguntou, o que podemos fazer, uma das coisas que a gente pode fazer, garantir, proteger e cultivar, o brincar livremente. É o momento mais pleno da criança, é a sua linguagem mais universal, é a sua atividade mais plena e presente. Brincar livremente. Nas escolas em que nós vamos, nos lugares em que nós vamos, a gente sempre fala, e o recreio? tem que ampliar o recreio, essa hora feliz, de recriar a energia, a vida, o movimento. Precisamos abrir, valorizar cada vez mais, o brincar livre, dentro da escola, fora da escola. É essencial. E o brincar livre, na natureza e com a natureza. Essa é a nossa conversa, de vida inteira. Então eu fico contente de ouvir o Daniel falar isso, porque a conversa nossa é de existência inteira, dos nossos livros todos. Queria dar uma imagem de um menino de cinco anos, longe daqui, menino distante daqui, daqui que eu estou falando, eu estou falando de Campinas, Bete, a irmã dele, em Lorena, Guaratim de Etá, e o Daniel lá longe, em Lisboa. Mas um menino distante desse lugar, ele foi convidado a falar sobre a escola. Olha o que ele disse. Menininho chamado Rodrigo, de cinco anos. Vai falar sobre a escola. Ele fala assim, Recreio, a árvore carregada de amigos. Olha, toda a conversa teórica nossa está nessa imagem. Recreio, a árvore carregada de amigos. Então, uma das coisas a ser feita, além daquelas outras que eu tentei rapidamente anunciar, valorizar, proteger, cultivar, o brincar livre, ampliar os espaços do brincar livre, dentro da escola, fora da escola. Precisamos também abrir a escola para a comunidade, inclusive para a comunidade ser formada também pela escola e ajudar a escola a formar a si mesma. É imprescindível isso. E o brincar livre precisa ser redescoberto e revalorizado. ainda mais quando as crianças são cada vez mais reduzidas a adulto consumista em miniatura. São cada vez mais consumidas a pequenos seres abandonados às telas. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Então, precisamos de ampliar o brincar livre crianças com crianças e na natureza. Essa experiência que o Daniel falou de escola educadora é muito interessante. Todos os espaços da cidade vão se transformando, vão, na verdade, se reconhecendo e se ampliando como espaços educadores. Isso se junta a uma outra experiência muito bonita também que tem sido chamada de desemparedamento da escola. É abrir a sala de aula e depois abrir a escola para a cidade inteira, para a comunidade inteira. Eu queria até lembrar bem breve há uma experiência histórica sendo feita em Jundiaí, aqui no estado de São Paulo. Já faz quatro anos. O livro acaba de ser publicado. Desemparedamento da escola é muito bonito. É um livro cheio de esperança e nada de ilusão do futuro. O Daniel tem razão. Esperança, muitas vezes, é confundida com ilusão. São coisas completamente diferentes. A vida inteira, a Cátia e eu falamos também, vamos perder ilusão para não perder esperança. Confundir esperança com ilusão é um erro elementar. A esperança vive do presente, das forças em ação no quieto dos dias, nos dias comuns. Ou a esperança está nesses dias comuns, no dia a dia da vida vivida ou não está em lugar nenhum e nós já não temos mais direito aqui no mundo ocidental de ter aquela ilusão de achar que só podemos tirar a alegria do futuro. Nós já sabemos que isso aí nos levará a catástrofe inteira, não só das vidas individuais, como da nossa própria civilização. Presente, a vida presente. Tem um bonito poema do Drummond, não sei se a irmã está se lembrando, Zé Nildo, se a Bete lembrou, se o Daniel lembrou, em que ele fala da vida presente, eu até convido a gente para ver qualquer dia. Quando ele fala meu tempo é a vida presente, os homens presentes, muito bonito. Só que o presente, ele não é estático nem coagulado. O presente pertence a um vir a ser. E concordo com o Daniel, quanto mais plena a criança puder ser, mais possivelmente um adulto feliz e que tem alegria de viver, alegria de criar, ele vai poder ser. isso nos ajuda a todos nós. Então, é nesse sentido que nós precisamos muito de experiências que juntem educação e vida, vida e educação, que juntem o afetivo cognitivo, que juntem o conhecimento acadêmico com o conhecimento vivido e que juntem a nós adultos para a recriação das nossas comunidades a imensa poética das crianças. Elas podem, quando não são adulteradas, quando não são desnaturadas, elas nos ensinam um mundo que ainda não foi desencantado, um mundo que não foi desfigurado. Então, são muitos escutados as crianças. e aí e aí e aí Obrigado.